Pô, é, meu? Tá me tirando, meu? Ah, nós vamos rolar amanhã, Matheus. Tá cheirando. Depois de ouvir. Como é que é? Como é que é? Sou mais tu, Dodô! Sou mais tu, Dodô! Êêêê! Pegou! Justinho! Êêêêê! Vai, vinha! Corral mencionado, vouato, agora, como é que deve ir? Vá, vinho! Valeu! 를氪! Seu Bneu diminui! Ajusta! Ajusta!